Tem uma declaração aqui que eu queria que vocês discutissem nesta terça-feira, que me parece importante. Dada ontem pelo Cuca, no Bem Amigos do nosso Galvão Bueno, na Esporte TV. Aspas. Isso é importante, que eu iria começar com vocês. Aspas. Acho que o Eduardo Batista... Tá ouvindo? Por favor. Cuca, dois pontos. Acho que o Eduardo Batista foi vítima da autopressão que o Palmeiras se pôs pela torcida, pelos jogadores, por quem está lá dentro. Fecha aspas. Palavras do Cuca. Tô colocando isso sobre a mesa, porque quando nós dissemos aqui, pós-explosão do Eduardo Batista naquela coletiva, eu disse isso, alguns concordaram, outros concordaram. Que ele estava falando, estava batendo no Juca, batendo não sei o quê, não sei o que, lá na imprensa, aquele negócio todo. Mas que no fundo, no fundo, ele sabia que era pressão interna. Eu disse aqui na hora que ele terminou. Os companheiros que estavam... Depois eu trouxe a informação com aquela avaliação de bastidores, que ali ele já estava sozinho, naquela coletiva. Ok, mas isso foi dito quando ele terminou. Sim. Passou, não é nada disso, é pressa que fez isso, é pressa que é aquilo, bateram em todo mundo, tudo bem, não é só isso. Agora o Cuca, ontem à noite, confirmou isso. Que o problema do Eduardo Batista foi não ter suportado aquela pressão, aquela cornetagem interna. Isso foi o grande motivo que derrubou o Eduardo Batista. Fred e Júlia. Wanderlei, é aquela coisa, quando foi anunciado o nome do Eduardo Batista, já não veio, não agradou, ele já chegou caindo. A gente brinca aí com essa situação, mas ele chegou caindo. O torcedor não queria. Incrível, não queria o Eduardo Batista. Seria muito difícil de convencer o torcedor com jogos como estava acontecendo. E ainda acabou acontecendo realmente no time não jogar bem, ter bons resultados, resultados interessantes. O time estava tranquilo na Libertadores e está tranquilo ainda, precisa só de um empate para chegar à próxima fase. Só perdeu uma partida na Libertadores e em casa não perdeu nenhum jogo com o Eduardo Batista. E mesmo assim o torcedor não estava satisfeito com ele. Então o questionamento veio do desempenho, mas porque o nome não era do agrado da grande parte da torcida do Palmeiras. Não só a torcida, mas como o conselheiro, que aí chega no presidente, que chega no diretor e fica questionando a contratação. E realmente o Eduardo, na primeira coletiva dele, ele também entrou na onda do que o Palmeiras vai ser campeão. Ele mesmo fez a afirmação quando ele foi apresentado que o Palmeiras seria campeão na temporada 2017. Ele tinha certeza disso. E o torcedor comprou a ideia não só do Eduardo, mas como todos os torcedores vendo, olha, o melhor da América, o atacante, Borja, está contratado. O melhor da Libertadores, Guerra, está contratado. Felipe Mello, ninguém se esperava, contratado. O torcedor viu como se fosse um time multicampeão, que chegaria, entraria na competição e já seria o campeão brasileiro, já seria o campeão da Libertadores. E o futebol não é assim, o cara tem que jogar, o time tem que jogar. E o time estava jogando e foi decepcionando por esperar uma máquina de jogar a bola. Muita gente lembrou de 96, aquele time que encantava e fazia mais de 100 gols. Muita gente lembrou de outros times do Palmeiras que encantavam e o time não estava fazendo essa parte. Então, com isso, a pressão realmente foi muito forte, porque o Palmeiras decepcionou no Campeonato Paulista, onde se esperava, com tranquilidade, o Palmeiras ser campeão, algo que não aconteceu, caindo diante da Ponte Breda em Campinas por 3x0. Sobre isso, alguém diga, Nilson. Ah, eu acho que o Eduardo não estava preparado para ser técnico do Palmeiras. Resumindo tudo, é bem isso. Ele vai ter um tempo de maturação profissional e talvez daqui a alguns anos ele esteja pronto para dirigir uma equipe que tenha uma tamanha pressão, como tem Palmeiras, Corinthians... Só espero que não tenha um queimado na carreira do Eduardo. É, Palmeiras, Corinthians, São Paulo... Não, as coisas vão... O Cuca também, no início de carreira, passou por isso, os grandes treinadores... Tite, professor Tite... A coisa esfria e o cara pode desempenhar o trabalho. Aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, é mais ou menos isso. De besta a bestial, é rapidinho. Se o cara perde, besta. Começou a ganhar, virou bestial e aí já vira... Top do ranking aqui, quase incaível. Então, o Eduardo é um tempo de maturação que ele precisa para voltar a dirigir uma grande equipe. Beto Salles. Olha, o craque palmeirense tem que ter a certeza do seguinte... O Cuca mandou um recado para esses corneteiros de plantão. Ele disse... O que ele quis dizer nas entrelinhas foi o seguinte... Eu sei quem são vocês... Eu sei a pressão que vocês fazem... Eu sei que vocês cornetam mesmo... Eu sei que vocês derrubaram o Eduardo Batista. Comigo, não! Então, eu acho que o Cuca quis dar esse recado e mandou. E mandou bem. Porque o Cuca tem que trabalhar. O Palmeiras já mudou. É claro que o Vasco é um time tecnicamente muito fraco. Mas, venceu e venceu bem. O Borja fez dois gols. Mudou o comportamento. Saiu de campo mais feliz. É o jeito o Cuca de ser. Mas que o recado foi dado, foi dado.